No frigorífico do doguinha você encontra carne fresca diariamente. Atenção cliente amigo. O mercantil Padre Cícero localizado na avenida Paritins Canto com a rua Santo Expedito no bairro Amazonas está promovendo seu terceiro festival de prêmios. O Sex Shop Cariri deseja a todos os clientes, amigos e revendedores um feliz Natal. A mão que bate em mulher não pode ser a mão amiga. A partir de agora você vai dançar e se divertir com os melhores ritmos.